E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou estar ensinando a vocês a como estar baixando o addon do query Sim galera, o addon do query Bom galera, pra eu estar explicando mais ou menos pra vocês o que é o addon do query Esse addon é meio que uma máquina mineradora automática pro minecraft, beleza? Ele, eu acho que ele funciona muito bem pra Minecraft P, Minecraft Bedwork, tá bom? Que é pra celular E eu acho, eu acredito que funcione também para Minecraft de PC, beleza? E hoje nesse vídeo eu vou estar ensinando a vocês como estar instalando esse addon, beleza? E vou estar mostrando pra vocês como estar craftando as máquinas, beleza? E já deixa o seu like e se inscreveu no canal, que isso ajuda muita gente Então vamos lá pro tutorial, beleza? Bom galera, agora vocês vão estar entrando aqui no link que eu vou estar deixando na descrição Tá bom? Pra você estar baixando o addon do query Bom galera, depois que você entrar no link aí que eu vou estar deixando na descrição Vocês vão estar entrando aí e vão estar descendo até aqui embaixo Até aqui em faça o download do addon da query Vamos estar clicando aqui em download E vai estar indo para essa página aqui, tá bom? Aí vocês vão estar clicando em um desses anúncios que vai estar aparecendo aqui Você clica em qualquer um, tá bom? E já vai aparecer aqui o seu link Aqui você vai clicar aqui em abrir link Tá bom? E vai esperar Agora aqui ele já passou pra página do encurtador Pra vocês que estão passando essa página, vocês vão estar vindo, descendo até aqui embaixo Clica aqui para prosseguir Tá bom? E vão estar esperando aí os 10 segundos Quando eu já baixar os 10 segundos eu volto com vocês, beleza? Bom galera, depois que vocês terem esperado os 10 segundos Vocês vão clicar aqui nesse segundo aqui, obter link Tá bom? Vocês vão estar clicando aí e já vai para a página do Mediafire Onde que vai estar o download do addon Vocês vão estar clicando aqui nesse botão azul E para fazer o download, beleza? E já vai estar começando aí a fazer o seu download Ele é muito leve, tá bom? Foi rápido 201,69KB Depois agora a gente vai para o aplicativo do gerenciador de arquivo, beleza? Também vai estar na descrição do vídeo Pra você estar fazendo o download dele, beleza? Então vamos lá Bom galera, aqui dentro do encurtador Não, do encurtador não, né? Sfile Explorer, beleza? Depois que você tem entrado aí e instalado Vocês vão entrar nele e vão até aqui em armazenamento interno Aí vocês vão vir aqui na pasta de download E vocês vão estar procurando o download do addon, beleza? Que é esse daqui Ele não vai ser ponto zip Então a gente não vai precisar tirar o ponto zip dele, beleza? Vocês vão só dar um clique em cima dele Dá um clique e vocês vão arrastar até lá embaixo Até a pasta do seu Minecraft Aqui ó, Minecraft Vocês clicam aqui só desta vez E vai estar abrindo aí o seu Minecraft, beleza? Bom galera, depois que vocês tenham entrado no seu Minecraft Vai aparecer importação iniciada E vai aparecer o nome do addon Que é query Versão V3.5, tá bom? Bem sucedida Depois vocês vão estar clicando aqui Bom galera, depois de vocês terem clicado em jogar Vocês vão estar criando o mundo Ou se você já tiver Vocês vão clicar nesse lápis aqui do lado E vai estar esperando entrar aí na configuração do seu mundo, tá bom? Eu estou no Minecraft 1.19.0.30 Que é o Minecraft Beta Ainda não foi lançada a versão atual, beleza? Bom, agora vocês vão estar descendo até lá embaixo E vão estar ativando os experimentos Que são eles Experimentos de baunilha Recursos de criador de férias Biomas personalizados Próximos recursos de criador Game Trash Framework E recursos Molang, beleza? Depois que vocês terem ativado esses experimentos Vocês vão descer até lá embaixo Em até pacotes de textura Meus pacotes E vão estar ativando aqui, tá bom? Depois em pacotes de comportamento E já vai estar ativo aqui Se for o meu caso, beleza? Depois você só vai estar entrando aí no seu mundo, beleza? E eu vou ensinar isso não pra vocês também Como faz as máquinas, beleza? Entra aí no seu mundo Quando eu entrar aqui no meu Eu volto com vocês, beleza? Depois que vocês terem entrado aqui no Minecraft Vamos para a primeira query Que é o nível 1 Vocês vão estar colocando a Craft Table aí Vão estar entrando nela E vão estar precisando de ferro Vão estar fazendo esse seguinte crafting Que eu vou estar fazendo aqui Pega o ferro Coloca em volta Pega o pó de redstone Coloca embaixo E uma picareta de pedra Você coloca no meio, beleza? E já vai estar aqui a query número 1 Então vamos estar colocando aqui ela Você está colocando nesse espacinho aqui Beleza? Para você estar ativando ela Você só dá um Você só dá um clique, tá bom? Desculpa aí se a gente vai aparecer muito bem Ó Dá um clique Pega o baú É da sua preferência, tá? E coloca assim 2 Agora vocês vão pegar o funil Vão apertar no shift E vão estar clicando no baú Agora vocês vão pegar o bloco de carvão E tá colocando aqui nesse bloco vermelho E ela já vai começar a estar quebrando os blocos aqui, tá bom? Ó Quando ela quebrar uma camada Cada camada que ela quebra Ela vai colocar uma escada Ó Isso ajuda muito a vocês Agora vamos partir para o segundo craft Que é a query número 2, beleza? Bom galera Agora a gente vai para a segunda query Que é a... É um pouco mais maior do que a primeira, tá bom? Para ela a gente vai entrar aqui na craft table Para fazer, estar fazendo ela Tá bom? Espere aí Desculpem o travamento Agora vamos começar Você vai pegar a barra de ferro Colocar aqui em cima Pega a picareta de ferro Coloca aqui no meio Aí você faz assim o redor Aí você pega esses daqui de baixo Para ficar só dois ali embaixo, tá? Agora coloca a redstone, calma aí? A redstone aqui embaixo Aí aqui a gente já tem a query O número 2, tá bom? Vou estar colocando ela aqui Ó Coloquei Ela vai ocupar muito espaço E eu não vou estar ativando ela Porque senão meu Minecraft vai travar Mas para você estar ativando ela É a mesma coisa, beleza? Só estar conferindo aqui Para ver se está gravando Tá Só não vou estar ativando ela Porque é a mesma coisa Pode ser ativando, tá bom? Só dar um clique aqui Vou mostrar só o tamanho dela Olha o tamanho dela, galera Ele é muito maior do que a outra, né? Vou estar colocando só aqui O baú Tá bom? Vou colocar um baú aqui Essa daqui ela vai usar três baús, beleza? Só vou estar colocando aqui Para mostrar para vocês Como que ela é Tá bom? Pera aí Aqui Pera Eu acho que já colocou ali Tá? Mas é basicamente isso Acho que o meu deve estar travando Mas daqui a pouco deve aparecer Mas galera A segunda É a mesma coisa A segunda e a terceira É a mesma coisa, tá bom? Só aumenta o tamanho de baús E o tamanho dela, tá bom? Agora vamos partir para a terceira Query Query nível 3 Vocês vão estar pegando Uma picareta de diamante Colocar aqui no meio Pegar O bloco de ferro E fazer meio que Uma cruz assim, ó Assim Desse jeito E pegar o bloco de headstone E colocar em cada ladinho aqui Que sobrar, tá? Vou fazer aqui E pronto Aqui já vai ser Já vai ter aqui Sua Query Nível 3 Vamos estar colocando ela aqui Tá bom? Ó Calma Acho que não foi Pera Não Aqui Galera Olha isso Olha o absurdo de tamanho É cinco vezes maior Melhor do que a Query Você está fazendo A última Query Você Vai precisar De TNT É Bloco de headstone E Fé E barra de ferro, tá bom? Galera Na terceira Query Eu não consigo mostrar pra vocês Porque a terceira aqui no meu mundo Deve estar com algum problema No mod, tá bom? E eu vou estar deixando aí Um vídeo aqui na tela Que ele mostra como está fazendo Tá bom? Mas eu vou estar mostrando aqui A última Se eu conseguir Eu mostro o vídeo De eu fazendo Vocês vão abrir aqui A sua craft table Com a Essa Query A última É uma Query explosiva Vamos estar colocando É A TNT Aqui no meio É As barras de ferro Assim Aqui Tá bom? E agora Vocês vão pegar O bloco de headstone E vão estar colocando Aqui do lado Tá bom? Assim E pronto Aqui a gente já vai ter Calma aí Aqui a gente já vai ter A nossa Query Explosiva Eu vou estar colocando aqui ela Pera aí Porque deve estar bugado Pronto galera Coloquei aqui a Query Ela vai comer Tipo assim Ela vai limpar a craft table Tá bom? Vamos clicar aqui nela Ó Apareceu o negócio ali Pra fazer É Pra estar fazendo ela É basicamente assim Que você só vai estar Colocando aqui E ela já vai estar Quebrando É Você tem que colocar O Deixa eu ver o lugar aqui Onde que tem que colocar O carvão Deve estar escondido É Não Ó galera Ela demora um pouco Não precisa Tá? É só você estar colocando O funil ali Ela já vai automaticamente Não precisa de bloco de carvão Ela demora um pouco Ela é bem lenta Tá bom? Ela é explosiva Ela vai explodindo assim Ela vai explodindo Nesse quadrado aqui Tá bom? E é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Deixa seu like E se inscreve aí No canal Beleza? Então esse foi o vídeo Tchau Falou E Fui Ah Mentira Tchau Falou E Fui Galera Porra Mano Vai ficar difícil Né brother? Tchau 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 Tchau